Uma Rosa Para Ti Por me ter apaixonado E por nunca ter pensado Que pudesses redimir Uma Rosa para Ti E um espinho para mim Porque eu dei-te a minha vida Mas tu em contrapartida Nunca me quiseste assim Quanto amor e quanta pena Por Te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me queria Uma vez mais que o amor não teve sorte E nunca, nunca me quiseste ver Que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena 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 Quanto amor e quanta pena, por te ter amado tanto, por deixar que o coração falasse alto, e que me enganasse assim. Quanto amor e quanta pena, por sentir que não me querias, uma vez mais que o amor não teve sorte, e nunca, nunca mais te vi. Legenda por Sônia Ruberti